Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao cantinho, tá? Bom gente, eu vou trazer aqui esse modelinho de mais um modelinho de flor de EVA, esse modelinho aqui, ó. Bem facilzinho de fazer, fica lindo, com várias cores, olha, então vamos lá, tá? Vamos precisar de um palito de churrasco, certo? A tesoura, né? E uma tirinha aqui, ó, que eu cortei no EVA pra cobrir o palito. Pra fazer a flor, vamos precisar de um quadrado aqui de 10 por 10 centímetro. Assim, ó, 10 por 10, tá? Tem que ser todo quadradinho. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um pedacinho desse branco, eu queria amarelo, mas como eu tô, não encontrei ali a cor amarela, eu vou usar esse branco mesmo, como eu fiz nesse aqui, tá? Até porque pra ficar tudo igual, que eu vou fazer um cacho de flores, né? E vou botar num vaso de flores. Em um vaso, tá? Eu vou cortar assim. E vou pegar essa ponta mais fina aqui, ó. Mais pontura, que pode até cortar se quiser também. E vou cobrir ela. Pode ser na cor amarela, viu? Como eu acabei de falar. Como eu não tive paciência de procurar a minha, né? Então, vai ser essa aqui mesmo. Mas eu vou fazer isso assim. Ó. Pode ser coberto até de um outro jeitinho também. Contanto que isso aqui fique assim, ó. Todo cobertozinho, tá? Que isso aqui é como se fosse o miolinho da flor, né? Deixa eu cortar esse muito pequeno. Pera aí. O tanto que ele fique coberto, aquele outro... Ó. Deixa eu fazer assim de novo. E cobrir ele direitinho, tá? Ele tem que ser todo coberto aqui. Aquela dali foi a primeira que eu fiz pra teste, certo? Tô fazendo essa aqui com vocês. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Pronto. Feito isso, eu vou pegar a tira fininha que eu fiz aqui, cortei. E vou cobrir o palito, ok? Vou cobrir aqui o palito, começando daqui mesmo, ó. Eu gosto de passar cola no palito todo. Vou enrolando. Eu estou amando trabalhar com EVA, fazendo flores, porque é uma coisa diferente. Dá pra gente fazer arranjos agora pra dar no dia da mulher, no dia da mãe, né? Dia das mães. Em qualquer ocasião, na igreja, quando tiver um evento, também, e as amigas, quando fizer aniversário. Pronto. Feito isso, ó. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse quadradinho de 10 por 10. E vou fazer o seguinte, vou cortar aqui, assim, ó. Arredondar aqui a ponta. Aqui também. Tá vendo? E aqui, ó. Vai ficar tipo assim. Aí, agora, eu vou pegar aqui o palito. Tá? Vou passar cola aqui. E vou estar trazendo ele aqui, ó. Nem muito embaixo, nem muito lá em cima, tá? Aí, eu venho aqui. Faço isso. E passo cola aqui também. E assim, tá vendo? Pronto. E agora aqui, essas pontinhas aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu botar cola aqui mais um pouquinho. Só pra sustentar aqui. E ela vai ficar assim. Então, vou vir com um isqueiro, tá? E vou fazer isso, ó. Usando a chama azul, tá, gente? Essa chama minha ficou enorme, né? Deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui já ficou pequena. Ó. Tá vendo? E vai fazendo isso. Passando. E dando uma puxadinha, tá? Aqui também. Vou fazer isso aqui nele todo, tá? E volto aqui com vocês. Então, gente. Voltando, ó. Tá vendo? Vai fazendo isso. E dá uma pausa no vídeo, porque eu fui atender uma pessoa, tá? Ó. Vai fazendo isso. Esquentando assim. E puxando. Essa flor aqui, não sei na cidade de vocês como é que chama esse modelo de flor. Mas eu acho que é a copa de leite. Só que a copa de leite, ela é toda branquinha, né? Mas no artesanato não existe isso. A gente faz as flores das cores que a gente quer. Ó. Tá vendo? Essa aqui ficou mais aberta. Essa aqui ficou mais fechadinha. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tira pra fazer duas folhagens, tá? Duas folhas bem fininhas. Bem fininha mesmo, ó. Pronto. Vou passar cola aqui nela. E vou estar trazendo aqui, ó. Pronto. 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 Então, junto aqui, as duas pontas trazendo aqui pra cima, tá, gente? Tá, gente? Eu vou organizar ela aqui e volto. Pronto, tá aqui feito. Eu dei uma seladinha assim também. E tá aqui, minha, mais um modelinho de flor, feito no EVA. Tá vendo, gente? Imagina isso aqui num vaso de flores. Fica lindíssimo. E é isso aí, ó. Olha aqui, gente. Vim pra outro cenário aqui, ó. Pra vocês verem melhor. Tá vendo aí como ficou? Gostei da ideia. E é isso aí. Cheiro pra vocês e até a próxima. Não esqueçam do meu joinha, tá? Fui. E é isso aí.